Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga Savannah Park. Savannah Park é um jogo do Kisling, da dupla Kisling e Krama, que é uma dupla conhecida. Eles fizeram vários jogos muito bons ultimamente e individualmente também. O Kramer é o cara do Peggy 6, por exemplo, e o Kisling é o cara do Azul. E eles fizeram esse joguinho aqui, que é um outro joguinho de quebra-cabeça, que a despeito do que está escrito na caixa aqui, 8 anos, na verdade dá para jogar inclusive mais novo, porque ele tem regras para deixar ele mais simples do que ele já é. Ele é um jogo simples de quebra-cabeça, bem legal, que dá para você queimar os miolos pensando o que fazer. Mas dá para jogar inclusive com crianças menores do que 8 anos, que é a idade que está na caixa. E você está em um parque lá na savana, cheio de animais, e você quer pegar e tentar colocar os animais o mais próximos possíveis uns dos outros, mas com um complicador. Você tem alguns incêndios lá na savana. E Savannah Park é um jogo da Deep Print Game, que é um selo relativamente novo lá da Alemanha, e está sendo trazido aqui para o Brasil pela Galápagos agora. Vamos lá dar uma olhadinha nas regras de Savannah Park? Bom, em Savannah Park a primeira coisa que a gente vai ter é esse tabuleiro aqui, que é o tabuleiro central onde você vai controlar a quantidade de pontos. E aí cada jogador recebe um destes tabuleiros aqui, que é o tabuleiro de jogador. Eu só vou colocar um aqui, que é o suficiente para eu pegar e mostrar como é que funciona a Savannah Park. E o jogador vai deixar no modo inicial, que é o que eu vou explicar primeiro, desse lado aqui. Existe um modo que não tem muitos desenhos aqui, eu explico depois, mas você deixa desse daqui que já tem alguns desenhos aqui de árvores, tá? E nesse tabuleiro você tem espaços vazios, espaços com grama, espaços com árvores e espaços com incêndio. Um, dois ou três incêndios, ok? Aí, cada jogador vai receber na sua cor, e eu demorei um tempão para descobrir a cor, a cor está aqui, nesse suricato, se você for olhar, os outros suricatos têm outra cor, ok? Então você vai pegar os teus suricatos, e o teu suricato você põe aqui, tá? Eu vou deixar ele deitado, que é para você saber qual é o suricato. E o teu marcador de pontos, que é esse hominho aqui, você deixa aqui no zero, junto com os marcadores de pontos dos demais jogadores, tá bom? Você pode deixar todos ali no zero, na casinha, tá? E esses leões aqui, você teoricamente, você não precisa deles na versão básica do jogo, tá? Então você pode voltar com eles para a caixa. Aí cada jogador vai receber essa caixinha aqui, que tem os componentes dele aqui dentro, que é uma caixinha só para armazenar os seus componentes, que são todos os teus hexágonos aqui de jogo, ok? E para a perversão básica, o que você vai fazer é que você vai tirar todos esses hexágonos de árvore e de incêndio do meio dos demais animais, ok? São seis árvores e três incêndios que você tem que tirar. Então aqui, três incêndios, um, dois, três, quatro, cinco, falta uma árvore, aqui. Isso aqui pode voltar para a sua caixinha, você não vai precisar. E daí? Do restante aqui, você vai dar uma embaralhada neles, ok? E completamente aleatório. Começando com esse espaço aqui em cima, você vai preencher todos os espaços de hexágono que estão em branco, que não tem nada desenhado, ok? Sempre deixando as pecinhas com o lado amarelo voltado para cima, tá bom? Bom, beleza. Aí vão sobrar dois animais, ok? Esses dois últimos animais você vai colocar em qualquer espaço desses com grama. Você tem seis espaços com grama, você escolhe dois quaisquer para colocar eles também com o lado amarelo voltado para cima. E isso vai fazer com que cada jogador tenha um tabuleiro no qual os animais estão distribuídos de forma diferente, ok? Porém, nas mesmas, vamos dizer assim, nas mesmas posições. As posições das peças fixas, que são as gramas, a rocha, as árvores e os incêndios vão ser as mesmas, tá? Beleza. Aí vamos só dar uma olhada aqui como é que é cada pecinha. Cada pecinha dessa aqui vai ter de um animal até, eventualmente, três animais da mesma espécie, ok? Ou, eventualmente, animais de espécies diferentes. Por exemplo, essa aqui tem uma girafa e uma ema, ok? Mas existe uma peça muito especial aqui que tem todos os animais, todos os seis animais. São seis tipos de animais que existem. Além disso, existem algumas aqui, algumas peças aqui, que tem também uma poça d'água, ok? Que é onde os animais estão bebendo. Por exemplo, essa com a girafa. Essa aqui tem uma girafa, um emu e uma ema, ok? E assim por diante, ok? Então existem algumas com poça d'água, tá? Bom, o que vai acontecer é que você quer tentar, no final da partida, ter o maior conjunto, junto, ok? O maior conjunto de animais adjacentes entre si do mesmo tipo e que tem uma quantidade grande também de poças de água para os animais poderem beber. É isso o que você vai tentar fazer, ok? E cada rodada funciona da mesma forma. Você vai definir um jogador inicial que, infelizmente, não tem um marcador de jogador inicial. Então eu pego e pego um marcador de jogador inicial para dizer quem que é o jogador da vez, o jogador atual, ok? Porque da primeira vez que eu joguei a gente se perdeu para ver quem que estava jogando, ok? Porque todo mundo joga simultaneamente, vocês já vão entender. Bom, então começando com quem tem um marcador aqui, o jogador vai escolher um animal qualquer para ser movido. E aí todos os jogadores vão pegar aquele mesmo animal, independente de onde ele esteja, porque ele vai estar em posições diferentes nos outros tabuleiros, mas ele vai escolher o mesmo animal e vai mover aquela peça. Todos vão mover aquela peça. E aí o marcador de jogador inicial passa para o próximo jogador, que passa a ser o jogador ativo, e ele aí passa a escolher qual é o animal. E assim a gente vai jogando até que todos os animais tenham sido mexidos, ok? Então vamos lá em detalhes como é que funciona. Então o jogador que está com o marcador ativo, ele vai escolher um animal qualquer, ok? Digamos que eu escolha, por exemplo, esse rinoceronte com a zebra, ok? E daí eu vou pegar e dizer para todo mundo, olha gente, eu estou escolhendo o rinoceronte com a zebra, ok? Aí todos os jogadores vão procurar essa peça aqui, exatamente essa peça. A mesma peça que eu, o jogador ativo, escolheu, ok? Adicionalmente daí, todos os jogadores vão tirar a peça, incluindo eu que escolhi a peça, e vão colocar no lugar de onde ela saiu o suricato. O suricato vai servir para você lembrar exatamente de onde você retirou ela, porque, acredite, é muito fácil você pegar e tirar ela, e antes de colocar você já esquecer de onde ela estava. Você vai estar pensando em outras coisas aqui, ok? Então beleza, você tira ela e coloca o suricato. Todos os jogadores vão fazer isso. E aí na sequência, todos os jogadores vão pegar essa peça e virar para o outro lado, que tem ela mesmo, exatamente a mesma peça, só que em uma coloração escura, ok? Aí os jogadores vão pegar e recolocar essa peça em algum lugar do tabuleiro. Poxa, aonde eles vão recolocar? Vamos lá. Eles podem colocar em qualquer lugar que não tenha uma peça, e que não seja nem rocha, essa rocha aqui no meio, a rocha do Rei Leão aqui, não pode ser colocada em momento nenhum, ok? E que não seja um incêndio. Os incêndios não podem ser cobertos. E ele também não pode colocar aonde está o suricato, ou seja, ele não pode retirar e colocar a peça no mesmo lugar, ok? Ele tem que mover essa peça. Então no início do jogo vai ter só gramas e árvores onde ele pode colocar, ok? Mas ele pode colocar ao longo do jogo, vão começar a aparecer espaços vazios aqui, que daí ele vai poder utilizar. Então por exemplo, digamos que eu pegue essa peça aqui e coloque, digamos que, essa grama aqui em cima, ok? Beleza. Isso feito, eu vou pegar o marcador de jogador inicial e passar para o próximo jogador. Assim que todo mundo colocou, né? Assim que todo mundo colocou a peça deles, e aí eu coloquei a minha aqui, mas os outros jogadores colocam onde eles quiserem, eu passo esse marcador para o próximo jogador. O próximo jogador vai escolher qual peça ele quer. Digamos que ele queira a zebra com lago. Beleza, ele quer a zebra com lago. Eu vou ter que procurar aqui, onde é que está a minha zebra com lago? Opa, minha zebra com lago está aqui. Opa, eu peguei ela, coloco o suricato lá, ok? Coloco o suricato lá onde estava a zebra, onde eu tirei. E agora todos viram ela para o outro lado e vão colocar ela em algum lugar aqui do tabuleiro. De volta, não pode a pedra, não pode incêndio e não pode um lugar onde tem alguma coisa, uma outra peça ou onde tenha o suricato, ok? Digamos que eu coloque ela, por exemplo, aqui, em cima desta árvore aqui. E aí a gente passa para o próximo jogador a iniciativa e assim por diante. Existe mais uma coisa importante. Quando chega na vez de um jogador escolher uma peça, ele não pode escolher nenhuma peça que já tenha sido movida. Ok, isso significa que cada peça desse tabuleiro vai se mover exatamente uma única vez durante toda a partida. E essa é a parte do quebra-cabeça. A única coisa que você tem certeza absoluta nesse jogo é que essa ema aqui, por exemplo, ela definitivamente não vai ficar aqui. Ela vai ter que ser mexida. Então todas as peças vão ter que ser movidas em algum momento durante a partida, ok? E essa é a parte do quebra-cabeça. Você tentar bolar como é que você vai mover elas para tentar deixá-las o mais próximas possíveis da mesma espécie e com a maior quantidade de lagos, ok? Porém, existem umas outras coisas que você tem que se atentar. Porque ao final do jogo acontecem algumas coisinhas importantes. A partida termina assim que todo mundo pegar e tiver todas as peças assim do lado escuro, ok? E aí a gente vai pegar e vai seguir este caminhozinho aqui em redor aqui do laguinho, ok? Onde a gente vai fazer ponto. Só que como eu falei, vão acontecer algumas coisas. A primeira coisa que acontece é a gente vai olhar os incêndios. Então a gente vai olhar o incêndio de um. Esse incêndio aqui. Aí a gente vai olhar ao redor aqui todas as peças que contêm um único animal. E todas as peças que contêm um único animal saem de jogo imediatamente e não vão pontuar. Então nesse exemplo eu tenho aqui uma peça com um único rinoceronte. Essa peça aqui, ela sai do jogo e ela não vai pontuar. Inclusive dividindo uma manada de rinocerontes que eu tinha fazendo com que eu pontue menos, ok? Beleza. Aí a gente vai olhar o de dois. No de dois a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Porém com peças que tem apenas dois animais. Independente da espécie deles. Por exemplo, aqui do lado dessa de dois tem uma de dois animais aqui de duas girafas. também perderia ela, ok? Porém as que tem um único animal ali, como essa do emu aqui, ela não faz diferença, ok? Então ele fica ali ainda porque ele só tem um animal. Você pega e tira o que está em volta que tem exatamente a mesma quantidade de fogo. Depois a gente vai para o incêndio de três. No incêndio de três, todos os que tem três animais vão embora. Por exemplo, essa aqui que tem três emas iria embora também, ok? Porém as que tem dois animais e as que tem um animal ficam. Beleza? Maravilha. Aí a gente vai pontuar gramas e árvores. Gramas primeiro. Aí aqui tem o resumo da pontuação. Cada grama não coberta vale um ponto. Então, por exemplo, eu teria uma, duas, três, quatro gramas não cobertas. Eu faria quatro pontos. Na sequência a gente vai pontuar árvores. E aí árvores, cada árvore não coberta vale três pontos. Inclusive aquelas que foram descobertas porque eu retirei alguma peça por causa do incêndio. Então o incêndio acontece antes da pontuação das árvores e das gramas. Então nesse exemplo aqui eu teria três, seis pontos. Seis mais quatro eu já iria para dez pontos. E aí a gente vai pontuar cada um dos seis animais em ordem. Girafas, elefantes, rinocerontes, zebras, emus e emas. Ok? Então vamos lá. Como é que funciona daí a pontuação dos animais? Você vai ter que olhar qual o maior bando daquele animal específico que você tem. Por exemplo, o maior bando de girafas estaria aqui. Eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete girafas. Independente se elas estão com outros animais ou não. E daí você vai pegar e multiplicar essa quantidade de girafas pela quantidade de lagos que tem nestas peças onde tem girafa. Nessas peças todas tem um único lago. Então eu faria sete pontos. Sete girafas vezes um lago eu faria sete pontos. Na sequência a gente vai para elefantes, por exemplo. Elefantes, o meu maior bando de elefantes está, por exemplo, aqui. Eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete elefantes também. Porém, aqui eu tenho dois lagos nessas peças que tem elefantes. Então sete vezes dois eu faria quatorze pontos. Então ir indo para trinta e um, por exemplo. E da mesma forma a gente vai fazer animal por animal. E aqui é muito importante. Por exemplo, o meu maior bando de zebras estaria aqui. Eu tenho cinco zebras. Porém, veja, essas cinco zebras não tem nenhum lago. Então cinco zebras vezes zero lagos eu faço zero pontos. Então você tem que olhar. O teu maior bando são peças. Efetivamente, uma ao lado da outra, adjacentes uma à outra, que tem um animal. Então você conta qual é o maior bando. E você só pontua o maior bando, ok? Vezes a quantidade de lagos que tem em cima dele. E aí quem tiver mais pontos no final, após toda essa pontuação, ganha a partida. E se der empate, aí o desempate é entre os jogadores empatados, o que mais tem gramas vazias. Se ainda der empate, o jogo termina empatado. Porém, esse jogo aqui tem um monte de variante. Um monte de variante. Então vamos lá. A primeira variante é usando o outro lado aqui do tabuleiro. E aí você pode usar o verso deste mapa aqui para você ter alguma ideia do que fazer. Você tem aqui uma série de preparações aleatórias. Aleatórias não, né? Mas preparações diferenciadas usando estas peças que eu separei aqui no início da partida. Então os jogadores decidem entre si como é que eles vão distribuir. Por exemplo, eu quero distribuir este aqui. Assim. Então excelente. Todos os jogadores daí vão montar o tabuleiro exatamente da forma que está mostrado ali, ok? Que nesse exemplo seria assim, ok? Ou, se os jogadores não quiserem assim, um jogador pode pegar e distribuir estas peças aqui do jeito que ele quiser, exceto nos espaços que tem grama e no espaço central aqui que tem a pedra. Ele distribui do jeito que ele quiser. E depois que ele distribui estas oito peças aqui, ou nove, nove peças aqui, desculpa, estas nove peças aqui, todos os outros jogadores montam o tabuleiro da mesma forma, ok? Ou seja, todos têm o mesmo tabuleiro com a distribuição destas peças aqui, tá? Depois disso a gente volta para cá e a gente começa a partida exatamente do mesmo jeito e termina a partida exatamente do mesmo jeito. Então a única grande diferença é a forma ou seguindo um padrão diferente ou uma forma aleatória de jogar com estas peças aqui, ok? Essa é a primeira variante. Bom, beleza. Tem uma segunda variante que aí é utilizando os leões, ok? Bom, utilizar os leões é o seguinte. Poxa, eu deveria ter explicado esta primeiro quando tem as peças aqui, mas basicamente é assim. Deixa eu colocar umas peças aqui. Bom, eu já estou preparando aqui um jogo aqui que está pela metade, tá? Mas basicamente é o seguinte, quando você começar a partida, quando você terminar de colocar todas as peças amarelas, antes de começar o jogo, depois de colocar todas as peças no lado amarelo, você vai colocar o teu leão em um espaço qualquer de grama ou de árvore, ok? Em um espaço qualquer de grama ou de árvore. Depois disso o leão vai se movendo e eu vou mostrar como é que ele se move agora, tá? Digamos que o leão esteja nesta árvore aqui, ok? E aí, esse jogador aqui ser jogador ativo e ele decidiu que eu vou colocar, por exemplo, essa peça aqui que tem três elas, ok? Beleza. Então eu vou pegar a peça, movo o suricato para lá, ok? Movo o suricato para onde está a peça, para eu saber que eu não posso colocar aqui. Viro ela ao contrário, como é de praxe, e eu posso colocar ela em qualquer lugar aqui que não seja a pedra, onde está o suricato, onde está fogo e onde tem outra peça. Beleza. E o leão? Pode? Pode. Inclusive, vale a pena. Só que aí você vai ter que se planejar direitinho para onde colocar o leão. Como se você colocar uma peça onde está o leão, ok? Coloquei essa peça aqui onde estava o leão, tá bom? Aí, imediatamente eu vou fazer tantos pontos quanto animais tem nessa peça. Por exemplo, essa peça aqui tem três animais. Então eu vou pegar aqui o meu embarcadorzinho e ando imediatamente três. Durante a partida. Eu vou fazer pontos durante a partida. Depois que eu fiz os pontos, eu vou pegar esse leão e colocar em qualquer outro espaço de árvore, de grama ou vazio, de acordo com o que eu vou pensar em fazer. Por exemplo, eu imagino que aqui venha daqui a pouco um rinoceronte com alguma coisa. Aí eu vou, quando eu colocar ele aqui, vai fazer pontos. Então isso faz com que eu ganhe alguns pontos ao longo da partida, tá bom? Então, no final da partida, o leão não faz ponto nenhum. Ele só tá fazendo pontos durante a partida. Então sempre que eu mover para um lugar onde está o leão, eu ganho tantos pontos quanto os animais que eu coloquei lá e depois eu movo o leão imediatamente para algum outro espaço, ok? Fora isso, a partida é exatamente igual. Bom, beleza. E aí tem aqui a variante para crianças, no qual você vai utilizar esse lado aqui. Ela tá mostrada aqui na página 7 do manual, eu não vou montar tudo de novo, mas basicamente quando você montar, você não vai colocar nem árvores, nem fogo, ok? E você vai deixar todo o centro aqui próximo da pedra completamente vazio, tá bom? E aí, as regras para essa partida aqui, elas funcionam mais ou menos igual, com algumas exceções. Bom, você não vai poder colocar a pecinha, depois de virada, aqui na pedra. Mas fora isso, você pode colocar em qualquer espaço arenoso, tá? Você não pode colocar nas graminhas. Então as graminhas vão ficar sempre, sempre vazias, ok? E você vai poder, começando aqui no meio, vai ter um espaço grande e vazio, as crianças vão poder pegar e virar elas e ir colocando nos espaços arenosos ou nos espaços que vão sendo abertos a partir do momento que elas vão se movendo, tá bom? Daí, assim que todo mundo mover tudo, que é o final do jogo normal, a gente vai contar ponto. E os pontos daí, você vai ignorar completamente todo esse lado aqui. Você não faz fogo, porque nem tem fogo. Você não vai fazer grama, não vai fazer grama, porque todas as gramas estão sempre visíveis. E você não vai fazer árvore, porque não tem árvore, ok? Então você vai direto para o lado de lá. Começando com girafa, o que daí você vai ver para as crianças é qual que é o maior grupo que elas conseguiram juntar do mesmo animal. Simplesmente, esquece aquela história de multiplicar pela quantidade de água, nada tem. Só o maior grupo. O maior grupo vai fazer aquela quantidade de pontos. Então se o maior grupo de girafas, por exemplo, tiver sete girafas, a criança vai fazer sete pontos, ok? E daí soma os pontos, quem tiver mais pontos ganha. E nesse modo infantil, não tem desempate. E esse modo infantil, especificamente esse modo infantil, que é bem simples, dá para jogar assim, tranquilamente. Eu testei, dá para jogar com seis anos, ok? Embora a caixa fale oito anos, oito anos já é para o modo básico do jogo, tá bom? Com esse modo mais simples, dá para jogar tranquilamente com seis anos, tá? Bom, e basicamente isso é Savannah Park. Savannah Park, como eu falei, um jogo da dupla Kisling e Krama, tá? Sendo publicado originalmente lá fora. Foi publicado no finalzinho do ano passado pela Deep Print. E aqui no Brasil está sendo trazido agora pela Galápagos, tá bom? É um jogo, como eu falei, de quebra-cabeça, para, segundo a caixa, oito anos ou mais. Porém, como eu falei, a versão infantil dá para jogar com menos, dá para jogar com seis anos ou mais, tá bom? Dá para jogar tranquilamente com seis anos ou mais. Ele é um jogo para... tem um modo solo, tá? Eu não expliquei o modo solo, mas tem um modo solo no qual você se desafia você mesmo, tá? Então dá para jogar de um jogador até quatro jogadores, tá? E uma partida dura entre 20 minutos e 40 minutos, independente da quantidade de jogadores. Vai depender do quanto você vai pensar onde você vai colocar o teu animalzinho, tá? Porque todos jogam basicamente simultaneamente, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de curtir ele. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é aquele sininho que tem ali no cantinho. Daí vocês vão ser avisados dos vídeos que a gente corriqueiramente tem postado aqui no canal. Também não deixe de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem. Twitter, Facebook, Instagram e nossa página na internet, romirplayhouse.com. E se vocês tiverem qualquer dúvida quanto à Savannah Park, não deixe de escrever a dúvida aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, que eu tento correr atrás e tirar dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!